A CIDADE NO BRASIL 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 fazer a limpeza. A gente só deixou acontecer porque a gente se ama. Ele vai ser separado da esposa e a gente vai criar o nosso filho junto. Não, tudo bem, Lurdinha. Não tenho nada a ver com isso. Acorda, menina. O cara é rico, tem mulher, filho, sogra, tudo. Pra ele você é só uma empregada. Nossa, também não precisa falar assim. Precisa. Ela precisa cair na real. Alguém tem que falar isso pra ela. Para, tá? Para. A gente vai criar o nosso filho junto. Ele vai ter pai e mãe por perto. Eu juro. Você tá falando isso porque você não vai ficar com a sua criança. É por isso que tá falando isso. Epa! Não apela. Eu vou doar o meu filho pra uma família de verdade que vai cuidar dele e que vão ser os pais que ele precisa. Melhor do que ele viver num mundo onde os pais biológicos não podem dar o amor que ele merece. Gente, calma lá, tá? A gente veio aqui pra tomar sorvete, pra comer cachorro quente, essas coisas. Não pra brigar. Cada um tem sua história. Vamos respeitar? Quero beijar, 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 quero mostrar. Minha morena do coração, eu queria cantar o nosso amor pro mundo inteiro ouvir. A única coisa que você vai ouvir é a minha amor cantando o seu pé do fim, filho. Pra todo mundo ouvir. Bora, blegada.